Um dos setores que mais utiliza mão de obra, com safra iniciando em meio à pandemia. No Vale Agrícola desta semana, vamos mostrar as medidas que a classe produtiva da cebola tomou para evitar o contágio dos trabalhadores pelo coronavírus. Eles, na verdade, tinham mais medo de vir do que a gente. Eles estenderam o período de semeadura para depender menos de uma concentração de mão de obra num período tão curto. Você vai conhecer o projeto que vai recuperar mais de 300 hectares de áreas degradadas. O foco são as pequenas propriedades rurais e tem muitas famílias que já tomaram esta decisão pelo futuro. E com esse projeto a gente acaba adiantando. Se ela fosse fazer sozinha, ela ia demorar 20 anos. Então em 20 anos nós temos uma floresta já, né? Vamos mostrar que uma modalidade de seguro multirrisco tem sido a preferência dos agricultores. Vai ter homenagem aos colonos de agricultores já antecipando a preparação para a nossa live. E na receita da semana, biscoitinho de nata.